Abertura Pelé, Pelé, Pelé Na cor do café é o rei Pelé Deus é Deus e seu profeta é Maomé Mas no futebol Deus é Pelé Na cor do café é o rei Pelé Na cor do café é o rei Pelé Deus é Deus e seu profeta é Maomé Mas no futebol Deus é Pelé Da cor do café é o rei Pelé Da cor do café é o rei Pelé Deus é Deus e seu profeta é Maomé Mas no futebol Deus é Pelé Deus fez o mundo em sete dias No oitavo fez Pelé Deus fez o mundo que é redondo E fez a bola pro Pelé Da cor do café é o rei Pelé Da cor do café é o rei Pelé Na cor do café é o rei Pelé Pelé 歌 do café é o rei Pelé 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 Obrigado.